MÚSICA Sabe, pra vitória chegar tem que ser organizado acima de tudo Deixa pra desorganizar, se precisar, faltando 5 minutos Antes nós temos que estar organizados, nós trabalhamos pra isso É um time organizado dentro de campo É dessa maneira que tem que ser, velho E hoje o 100 não vai dar Se não tiver 200 por hora hoje, não chega E dentro de casa a gente vai perder uma oportunidade A gente não pode perder outra oportunidade Temos que matar hoje, velho É isso que a gente tá falando, mas não é só da boca pra fora Nós temos que chegar ali dentro e ser fodido E pra ser fodido é um com a ajuda do outro Um olhando na cara do outro, pra que as coisas aconteçam ali dentro Não tenha desconfiança do companheiro E se o torre forante vai pra trás, como o Thiago falou Dá ajuda pra ele Só assim a gente vai vencer hoje E sempre foi assim, e não vai ser diferente Vamos olhar, cara Hoje é dia de finados Então que a gente ore aqui por todos os entes queridos Por todos aqui que nós estamos Mas o principal é os nossos entes queridos estão vivos É o que orgulha de nós, o que espera de nós E o que vai da hora que nós chegarmos em casa E vai estar com a gente Então, que cada um aqui no seu pensamento Pensem nos seus entes queridos Mas pensem nas pessoas que estão precisando, necessitando E estão com a gente Então nós vamos jogar por eles hoje Legenda porIEC Flowers Press Fap Ternando E ai A decisão de Cabo Innova boa, quem sabe agora? Vem comigo, vem comigo! Vai Bruscão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É com Brusque! É com o nome dele! Lembra-se da minha frase, antes de iniciar, que quando terminasse era pra vocês olhar pros seus entes queridos no espelho e falar assim, eu sou foda? Vocês podem falar, porque o que vocês fizeram hoje é de dar orgulho, não só ao clube, pra sua família, pro seu nome, pro nosso time, pra valorizar o dia a dia que nós passamos aqui. Vocês valorizaram a vitória, porque foi um baita de um jogo, cara. E vocês conseguiram vencer uma equipe forte, toda hora atrás do resultado, tendo que fazer, tendo que buscar e tendo que sustentar. E vocês fizeram. Então foi um, na minha opinião, dos melhores jogos que eu vi de vocês. Em todos os sentidos, em todas as maneiras de atuar. Então, você tem que levar pra casa assim, eu posso, eu consigo, eu quero mais. No mínimo é manter. Nós precisamos desse espírito, desse jogo, pra que a gente consiga nos manter. E além de manter, fazer espetáculo. Vocês fizeram espetáculo hoje. E esse futebol jogado, nós vamos fazer e conseguimos ganhar fora também. Com esse espírito, se ganha fora também. Então nós vamos buscar os pontos como isso precisa, que esse clube vai ficar na Série B. Um, dois, três, um, dois, 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 dois